Música Merut, localizada na parte oeste do estado indiano de Uttar Pradesh, é um centro de comércio de produtos agrícolas e possui considerável quantidade de indústrias. É uma das maiores produtoras de artigos esportivos e a maior fabricante de instrumentos musicais da Índia. A cidade tem um pouco mais de 1 milhão e 571 mil habitantes. O hinduísmo é a religião majoritária, com 61,15% de seguidores. O islã é a segunda religião mais popular, com aproximadamente 36,5% de adeptos. O cristianismo é seguido por cerca de 0,41% da população. Depois de uma revolta em 1982, Merut começou a experimentar um processo de goetização, no qual tanto hindus quanto muçulmanos escolheram viver entre pessoas da mesma crença. Durante esse processo, houve uma remodelação, sendo que muitos hindus ocuparam casas em localidades onde os muçulmanos eram minoria e vice-versa. Com o tempo, Merut expandiu-se, excluindo, porém, os muçulmanos, já que os construtores das muitas novas colônias e blocos de apartamentos se recusaram a vender imóveis a membros da comunidade minoritária. Nos últimos cinco anos, foram identificados cinco condomínios de alto nível construídos nos arredores da cidade. Mas os construtores impediram os muçulmanos de comprar propriedades ali. Por isso, até hoje, os muçulmanos têm de procurar casas na parte antiga da cidade e sujeitam-se a muitos possíveis riscos, incluindo a agressividade dos grupos hindústivas, seguidores da ideologia da extrema-direita hindu. As áreas em torno de antigas mesquitas são propensas a conflitos, pois muitos muçulmanos tentam morar nesses locais. Mas os residentes hindus, frequentemente liderados por membros de grupos organizados hinduístas, opõem-se a isso. Até hoje, a divisão entre hindus e muçulmanos é visível, não só em áreas residenciais, mas também nos espaços de trabalho. Somente Deus pode trazer paz e quebrar os ciclos de violência em Meirute e em todo o estado de Yutar Pradesh. Oremos. Clame para que o príncipe da paz quebre os ciclos de violência e morte entre hindus e muçulmanos na cidade de Meirute. Ore para que os poucos seguidores de Jesus que ali moram sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para levar as boas novas ao seu próprio povo. Rogue ao Senhor da Seara para que envie obreiros a Meirute que movimentos de discípulos entre os muçulmanos comecem a surgir e muitos venham a adorar Jesus. Clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Meirute sigam Jesus até o ano de 2030.